Oi oi galera, tudo bem com vocês gente? Eu espero que sim gente, sejam aqui muitos bem-vindos a mais uma edição do nosso canal Galera, temos enquete mega atualizadíssima para vocês, ok? Atualização com o novo paredão e desta vez Davi novamente caiu no paredão Gente, o povo tá, digamos que querendo Davi fora do confinamento, né? Mas o público quer ver Davi um pouquinho mais dentro do confinamento Eu particularmente quero Davi lá dentro Então já vou correr aqui e dar meu voto daqui a pouquinho no gshow.com Gente, vale ressaltar que o seu voto pode ser por CPF e também por voto de torcida No CPF o seu voto é único, você vota apenas uma vez E no voto de torcida você pode votar diversas vezes até o, digamos que, acabar ali galera, encerrar as votações, ok? Vale ressaltar que essas votações são para ficar Então já pergunto a vocês quem vocês querem que fique no confinamento Temos aqui Davi com 35,92% dos votos Beatriz com 34,32% Lucas Pisani com 29,76% Ok galera, nesses resultados parciais aqui vemos que Davi Ele está sendo aqui o preferido para ficar Beatriz na segunda posição e Lucas Pisani aqui Sendo eliminado, recebendo menos votações Ok galera, vale ressaltar que o Nizam galera acabou brigando com Davi E em conversa aí com outros competidores Ele disse que o Pisani nem a Beatriz saia nem a pau Porém, ele dizia que o Davi sairia com toda certeza Eu quero galera, Davi aqui dentro, ok? Então vamos concentrar aí nossas votações aqui Para que o Davi fique, beleza gente? Ó, Beatriz Reis aqui no portal Notícias da TV se encontra com 27,89% Davi Brito com 49,98% E Lucas Pisani com 22,3% Galera, a Lucas Pisani aqui ainda continua saindo Os resultados aqui não é muito diferente do portal UOL Porque o Davi está aqui longe da zona de risco Para ser eliminado do confinamento Pergunta a vocês quem vocês querem que fique e porquê Comente a questão porque eu quero ver seu comentário aqui E te aguardo abaixo desse vídeo aqui, ok galera?